É isso aí Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Essa saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor e você na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na média A sua camisade na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Ai, 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 ai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Abertura